Fala aí família vascaína, beleza? Eu sou o João Pedro do canal Histórias Vascaínas Esse é meu primeiro vídeo nesse canal, porque pra quem não sabe eu tenho outro Que se chama Jedi, jogador que mais tarde, lá pro final do vídeo eu falo sobre ele E bom, esse é o meu primeiro vídeo, como vocês puderam ver, esse por enquanto vai ser o meu cenário Não sei se é o oficial, ainda vou decidir, ó, bandeira, bandeira E aqui o time campeão de 1989 Campeão brasileiro E bom, hoje eu vou falar sobre a escalação do Vasco contra o Santa Cruz Que vai ser hoje, 10 horas da noite, não percam E sobre a nova contratação do Vasco Não sei se vocês conhecem já esse cara, mas vou falar um pouco sobre ele Bom, primeiro eu vou começar falando sobre a contratação do Vasco A escalação do Vasco, né? Bom, provavelmente, não sei, mas a escalação do Vasco pra enfrentar o Santa Cruz é Matinho Silva, Madson, Luan, Rodrigo, Júlio César, Marcelo Matos, Henrique, Andrezinho, Nenê, Jorge Henrique e Leandrão Essa talvez seja a escalação oficial, não sei Mas na minha opinião podia ser, porque esse time tá muito bom Da mais contra o Santa Cruz, que é um time mais ou menos forte, mais ou menos fraco E bom, eu vou falar agora um pouco sobre o Júnior Dutra, que é a nova contratação do Vasco Bom, o clube vascaíno, como vocês sabem, acertou a contratação com o Júnior Dutra O ex-jogador foi revelado pelo Santos Esteve em São Januário nessa quarta-feira, que é hoje Pra iniciar exames médicos Caso seja aprovado, assinará o contrato com o Vasco Ele foi indicado por Jorginho, com quem trabalhou no Japão Que pra quem não sabe também, Jorginho ficou um tempo no Japão Treinou vários times, treinou um time E um desses times tinha o Júnior Dutra Ele viu a habilidade do Júnior Dutra E decidiu chamar ele pra treinar Pra entrar no Vasco, talvez, não sei E bom, o jogador tem 28 anos Começou a carreira no Santos Depois passou pro Atlético Paranaense E pro Santo André Bom, no clube paulista Alcançou mais destaque A partir daí, ele se aventurou no futebol estrangeiro Defendeu o Kioto Sanga E o Kashima Antlers, do Japão Passou pelo Lockeren, da Bélgica E estava no Al-Árabe Desde o início de 2016 Bom, no início do ano, Dutra rescindiu o contrato com o clube árabe Na justiça local Alegando salário atrasado Ele ficou livre no mercado E chegou a atrair o interesse de vários times Um deles era Botafogo e Santos Mas a questão judicial atrapalhou a negociação Então, como o Vasco ainda não tinha interesse por ele Ele chamou Ele decidiu vir pra cá treinar um pouco Fazer exame médico Talvez Mas, eu acho que ele vai vir Mas talvez Ele vai vir pra Venha pra Defender o nosso time aqui Defender não, porque ele vai ser atacante Mas ele vai vir Defender a Cruz de Malta Que eu digo, jogando pelo Vasco Bom, hoje eu só falei sobre esses dois Esses dois assuntos Eu posso falar de outros assuntos É só vocês deixarem na descrição do vídeo Na descrição, ó Nos comentários do vídeo Comentem Sobre coisas que eu devo fazer o vídeo Cinco coisas Dez coisas sobre o Eurico Eu pesquiso Faço Trago pra vocês Pesquise Botem qualquer coisa que eu vou ver Escolho uma dessas E posso fazer um vídeo Quem saiba, eu também posso falar Quem saiba Quem saiba, eu posso falar o seu nome E se você tiver um canal O seu canal aqui no meu canal Bom Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu joinha E Compartilhe pra todo mundo Pro mundo todo Todo mundo é a mesma coisa Mas compartilhe E agora eu vou falar um pouco Sobre o meu outro canal Bom, o meu outro canal Se chama Jedi Jogador Lá eu faço os vídeos de jogos Tem um jogo Tem Acho que É Um ou dois vídeos Sobre o Vasco Que eu fiz lá E aí eu decidi criar esse Pra fazer só do Vasco Bom Um dos vídeos É sobre os ingressos De quantos jogos Eu já fui pelo Vasco Fui ver É E falando de outras coisas Tem games Tem vlog Bom Tem várias coisas lá naquele canal Entrem Vou deixar na descrição do vídeo E Se vocês quiserem Podem até pausar esse vídeo E pesquisar agora Mas depois voltem Bom Pela terceira vez Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Gostou Deixe seu joinha Até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau